Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Bocarra, loja dos apaixonados por sonhos acessórios automotivos na internet. Olha o que eu trouxe pra você hoje aqui, este é o Cone Curto da Cone Saud. Este é o modelo universal HL1450, este é o modelo de parafusar. Ele é curto, porém que vai deixar as ondas sonoras do seu projeto muito mais prolongada, com muito mais qualidade. Por que? É de alumínio, ó. É modelo de alumínio, e olha que bonito esse detalhe aqui em alumínio. E além deste laranja bonito, eu tenho ele preto, tenho branco, tenho vermelho, tenho amarelo. No ato da compra é só você selecionar a opção da cor desejada aí, ó. Você seleciona a cor que você acha que combina mais com o seu projeto. Então este Cone Curto com certeza vai trazer muito mais qualidade no seu projeto sonoro. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, porque todos os dias nós temos novidade pra você. Então até o próximo vídeo.